Vindo pra cá, você às vezes se sente ainda aquele caipirão? Você começa a falar um sotaque que você tinha esquecido? Falo muito. Como é que é o sotaque de lá? O sotaque de lá é porta. Toda vez, na verdade, que eu fico nervoso ou que eu convivo muito com a minha família, volta muito instantaneamente. Eu lembro uma vez que eu tava brigando com a Marília, nas poucas vezes que a gente brigava, né? Minha ex-mulher, né? É, maravilhosa. Falaram, falaram, eu falei assim, Porra, mas você me deixa perturbado, cara. E aí acabou a briga na hora, porque ela desceu no chão de rir de mim. E não era a Marília? Você acordava do nada e ela falava Um big boy, um pé na bola. Vocês tinham umas conversas, porque eu fui entrevistada por ela, até hoje eu não entendi o que eu respondi e nem o que ela perguntou, porque ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Mas o que eu acho mais legal é que eu tive a chance de descobrir o lado, não só inteligente dela, o lado divertido, o lado moleca, brincalhão. Na verdade, foi por esse lado que eu me apaixonei. Eu sou assim, menino, moleca, brincalhona? Que doideira, menino, do nada me deu uma chance aqui. Mas vamos ver, vamos deixar passar o tempo, vamos ver até onde... Sentiu um clima. A gente, para, para! Não tem clima nenhum, não. Não tem clima nenhum, gente. Sentiu. Não tem clima, não tem nada. Bom, e você pode mandar na sua vida, na hora que você quiser, mas esse programa é meu. E esse é o quadro Meu Programa, Minhas Regras. Responda em cinco palavras. O que é ser ator? Sofrer. Lidar com o não. Só falta uma. Ser julgado. Foram sete, mas não tem problema, não tem problema. Em três palavras, quem é Janequine? Não sei. Ponto, ótimo. Uma palavra, qual o sentido da vida? Se você souber, me avisa. Não tem problema, a gente resume em... É a palavra, é amor. Amor, amor, é isso que eu ia falar. Ou então, fecundação. Opa! Pode ser, sexo também, é uma troca de energia maravilhosa. É, eu acho. A gente pode fazer um pouco aqui daqui a pouco. Como vou chamar os dentinhos. Graças a... Maravilhoso. Qual é a sua comida preferida? Gosto de tudo, eu como muito. Graças a Deus. Sou comedor, sou comedor. É comedor. Mas você gosta de cozinhar, ou você pede em casa? Cozinho nunca, cozinho nunca. Não sabe fazer nada, nenhum prato? Não, cozinho nunca. E agora me seduzindo, que mais te irrita, hein, James? Ai, meu Deus do céu, Jesus. Me irrita as pessoas ficarem provocando pra caramba depois de cair fora. Ai! Para, que eu não sou disso, Deus. Acho irritante, isso acho podre. É. Não suporto, cara. É, é mesmo. É, porque se chegou, tem que chegar e chegar e vir com tudo. O que eu posso fazer, então, em relação a isso? Ah, faça o que você quiser, pô. O que você quer fazer? Eu vou fazer daqui a pouco, seu gostoso. Obrigada, Jesus, pela sua oportunidade maravilhosa. E agora, disfarçando o Pequenos Arrotos. Johnny, você... Você já reprovou em algum teste? Vários. Eu... Fui... Vários testes que eu fui, que eu fiz, era uma merda, que eu realmente... Mas... E você depois, você ficava mal? Ficava deprimido. E quando você... Ficava bem deprimido, sempre. E quando você... Você fica deprimido, você faz o quê? Você chora em casa? Você liga pra alguém? Ah, eu vou pra casa e fico com o meu cachorro. Maravilhoso, esse sonzinho vai ser agora meu despertador todos os dias. Eu era desconfiado como se alguém estivesse atrás de você. Você é um cara... Você... Você é um cara muito ligado à sua família? Sou muito ligado. Ah, e com qual frequência você... Você costuma visitar eles? Eu visito sempre. Eu vou... Eu vou pra Berigui, assim, a cada dez anos. E agora, seguindo as notas musicais. Você... Tem... Quantos... Caralho... Pets... Eu tenho... Só um... Não... Qual o nome... Desse... 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 Talvez Desse... Maravilhoso, incrível, e realmente vou terminar com o Rafa. Já entrou bêbado na passarela? Não, mas quase. Já tropeçou? Já. Eu nunca fui chamada para desfilar, obviamente, mas eu já tropecei e coisa e saí rolando como se fosse um grande giratório e saí desesperada. Sábia. Agora, você já riu de alguém que tropeçou? Pessoa, outra pessoa... Muito, muito. Eu tenho uma coisa horrível, assim, eu tenho riso frouxo às vezes, e às vezes num momento bem errado. Agora, você falou, me veio uma imagem na cabeça, assim, eu estava no cinema, e uma pessoa estava lá de cima descendo a escada, menino, ela tropeçou, ela veio rolando, estava abaixo. Claro que é uma coisa horrorosa, que ela podia ter quebrado no pescoço, mas eu não consigo não rir. Eu já passei por uma situação em que uma moça caiu, não estou zoando, tá? Eu estava numa festa, a moça tomou um tombo e o mótice dela caiu. Eu juro. E eu falei, cara, não sei se eu falo, senhora, se o mótice é seu, não sei se eu ponho, não sei o que faço, mas fiquei na minha. Você já ficou com uma pequena ereção numa sessão de fotos, falou, eita, peraí, tá trap... Não, mas gravando é uma loucura, né? Você está no maior clima, que não é clima, na verdade, mas aí vem e muda a câmera, daqui meia hora você retoma a cena, aí o neguinho vem, ah, tem uma espinha aqui na sua bunda, vem, passa uma maquiagem na sua bunda. Tem essa espinha na bunda? Às vezes já me ocorreu. Não tem, cada moeda é dona de um real. Saca, não é? Menina, juro, dá para comprar um apartamento, pagar um IPTU, cada moeda é que eu tenho na minha bunda. Você já desfilou, por exemplo, e sentiu só um cheirinho de peido do cara da frente e voltou desfilando? Ele deixou só ali um negocinho, só um aroma do barco? Olha, no desfile não, mas em peça já. Uma vez eu estava fazendo a peça, essa última agora que eu estava fazendo com toze, menina, mas um cheiro de bossa. Cara, primeiro eu pensei assim, o toze estava dando no texto, eu falei, você peidou, né? Até hoje eu não descobri que aconteceu um cheiro realmente de merda e eu não sei o que é, mas eu fiquei com a sensação de que meu amigo tinha peidado. É, só tinham vocês dois. E ele ficou com a sensação de que a merda é que um acha do outro sempre. Mas eu já passei por isso também, eu em cena, eu já estava em jejum e eu engoli um peido, foi uma refeição que fiz. Não estou brincando, eu estava gravando e eu engoli, fiz em apneia algum tempo, eu não consegui e encarei como um lanche. Mas você disfarça quando acontece com você? Eu faço sempre um... É, a gente tenta. Pegações em bastidores, rola-vos. Muito. Ai, que delícia, é mesmo? Eu falei isso? Não, eu falei, não. Você falou muito, não é uma meta, nunca. Claro que não, nunca. Eu nunca vi isso, menina. Aqui, de cada novela, antes do video show, eu fiz o meu nome ali nos atores que contracenavam comigo. E já entrou na hora errada? Entrou era você, você que ia filmar a galera e voltou? Ou já deixou de entrar? Sempre entro, amor. Entro sempre na hora certa, nunca deixei de entrar, não. Ai, que graça! E como é que é pra desfilar? Tem alguma... É só, tipo, andar mesmo? Não tem uma coisa de uma perna que vai na frente da outra ali, não tem não? Não. Tem gente que tem uns tics, tem gente que é meio torto, não é? Por exemplo, por exemplo. Quer que cite nomes? Não, quero que desfiles. Uma desfiladinha de nada, só um... Só uma andadinha até ali e voltar. Não, acho que desfilar é andar. Ai, que gato! Ai, meu Deus! Maravilhoso! Maravilhoso! Ai, meu Deus! Obrigada, senhor! Que maravilhoso! Foi a minha estreia, né, profissional. Fui substituir em atores na peça Cacilda. E aí tinha uma cena maravilhosa que era de orgia, né? Onde a Cacilda ia pra Nova York fazer uma orgia. E aí tava todo mundo batendo punheta em cena. Tá em cartaz? É. Bem forte. Aí eu só pensava nisso. Falei, caraca, eu vou estrear. E ele vai querer que eu faça essa cena da punheta. Como é que eu posso chamar papai e mamãe? É. Eu tô lá batendo uma punheta em cena. É verdade. Arrotei de novo, desculpa. Mas, pelo amor de Deus, tô adorando. Acabou que eu não fiz a cena da punheta. Porque eu não tava preparado pra isso. E aí ele me pôs vestido de terno, assim. Todo... Ele tinha acabado de assistir o filme do Tom Cruise lá, de olhos bem abertos ou bem fechados. É, entre abertos. É, do Cúber. É, é. Um pouquinho aberto, um pouquinho fechado. E aí ele falou, quero que você então faça a cena vestido de terno e olhe pra tudo aquilo. Mas eles ficaram batendo em volta. E a gente não tem mira. Não, às vezes eu dava só um... Mas você sabe que não... Não, não, deles sem querer. Porque não tem mira. Eu, pelo menos, tô falando de Rafa Ritchie. Ah, negócio de... Ele vai pra cá, vai pra cá. Eu fico tentando... É, podia, né? Não, pegar só um olho. No olho arde demais. Porque o olho arde. Mas dá uma... Nunca rolou, nunca rolou isso. Porque a gente fica constrangido mesmo. Eu entendo. O Zé Celso, pô, o Zé Celso é... Chapazinho Vermelho, mostrando só Primavera. Você nunca fez cena nu? Eu, várias vezes no cinema, fiz um filme inteiro com a Paola, inteiro... O filme inteiro nu. Eu já fiz peça também. Porque teve uma época em que ano 10... Você fez peça pelada? Já fiz. E eu perdi? Graças a Deus, porque eu não teria hoje. Eu teria outro estima pra estar aqui hoje, que eu tenho um... Eu iria só pra ver. Ai, meu Deus do céu. Porque as pessoas vão só pra ver, né? Mas eu ficava constrangida um pouco, porque você tá ali muito... É difícil. Eu já fiz no cinema também, na TV, e não achei difícil. Mas no teatro, porque você tá ali. Grandes lábios. E depois, e aí, tudo bom? Boa tarde. A pessoa vai embora, igual você tá com a imagem de uma... É... Daquela patagonalida. Mas o pior é pra homem, né? Mulher tudo pra dentro, né, amor? O homem pra fora, né? Você fica... Nossa, duas voltas. Você vê o volume. O homem pra fora. Várias voltas. Com três camadas. Ô, desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou ao banheiro. Não vai pra lá. Já teve micose? Serve fungo. Ai, que delícia. De fungo. Mas é aqueles cogumelos enormes? Não. Fungo na virilha. Uma espinha sinistra. Muitas vezes. E sempre no lugar escroto, né? Nariz... Eu tenho uma na cara que chamam de nariz, eu chamo de grande espinha que nasceu. Você dorme bonitinho, ou dorme pronto pra Gugu Liberato invadir com uma buzinha da corda, da corda, e você tá todo prontinho já? Você dorme, tipo, pijaminha, ou dorme... Nunca. Pijaminha, nunca. Dorme nua? Nu. Você tá morando onde? Você já, por exemplo, pegou uma cueca e cheirou e falou Ah, dá pra ir, dá pra ir. E foi? E veio pra cá? Já, já. Ah, eu talvez já fiz várias vezes isso. Ah, porque se der pra gente repetir, né? Essa coisa de gravar muito... Ah, pelo menos é do Rafa, direto. E do Rafa tem três. Eu uso e é maravilhoso. Já colocou uma moedinha no cofrinho exposto de alguém? Sabe quando sei que é só aquele... Eu colocava feijões pra ver se nascia um grande pé. Mas você já colocou só uma... Não, mas eu já coloquei um copo. Eu tenho uma amiga que tem... Porra? É... Eu tenho umas amigas que são muito avantajadas, assim, na nádega. E aí dá pra colocar um copo. E eu já fiz o teste. Não, mas aí é graciano e barbosa. Você põe um copo, o prato e faz a cofrer. Mas no Brasil tem uns fenômenos. No Brasil não tem uns fenômenos? Tem, maravilhoso. O que é isso? É maravilhoso. Você era aquela pessoa de brincadeiras... Por exemplo, o Rafa me conquistou quando fez a brincadeira do Cebolinha. Ele falou, olha o Cebolinha. Pôs um ovo pra fora. Não. Eu não, nem eu. É uma coisa horrorosa, sabe por quê? Não, ao contrário de você, eu fui criado com mulheres. E aí tinha uma coisa assim, quase que ninguém me chamava de viadinho. Viadinho, né? É, porque as pessoas não entendem homens sensíveis e nem mulheres. Acham que a mulher é masculina porque... Eu invejo, na verdade, porque eu sempre queria ter... De novo. Eu sei, né? Então, eu sempre queria ter um irmãozinho. É, eu tive porque... Mas o meu irmão ficava puto comigo, mas eu fazia isso. Eu fazia, ah, olha a asa do morcego, ah, e fazia os negócios. E realmente fui expulsa de várias escolas. Você, por exemplo, já chegou a alguém... Sabe aquela pessoa? A pessoa, quando ela põe a mão dentro da calça, ela vai cheirar daqui a 10 segundos. Você já foi contabilizando? Vai cheirar, vai cheirar. Sabe aquela pessoa, põe só um negócio aqui, ela vai disfarçadamente dar só um... Não, assim, de cheirar não, mas de tirar a meleca do nariz, eu fico ligado. Ninguém tira e fica ali, né? Eu fico só esperando o momento que ela vai liberar a meleca. E você já interditou um banheiro e depois entrou alguém? Você, olha, não tem como entrar aqui não, aqui tá totalmente... Aqui é... Não. Eu já. Você já, já? Eu já passei por situações tenebrosas, onde eu tinha... Onde eu falei, vou assumir, porque entrou depois um cara que eu era afim. Falei, eu prefiro assumir, eu preciso... É, já fala logo, pra não ter esse constrangimento. Não, não é assumir que é pra ele, não. Assumir o cocô em mim. Porque você já estreou com muita responsabilidade como protagonista. Sim. As pessoas te ajudaram, as pessoas eram legais como você nesse momento? Eram. Aí eu tenho que citar, né? Marieta Severo, maravilhosa, que era minha mãe e tia na novela. E a Vera Ficha. Nossa, chegou assim, me abraçou. De cara, foi muito parceira. E aí eu tive uma dificuldade um pouco até com a Carolina, engraçada. A Carolina, que era a jovem, né? Eu falei, cara, pô, a jovem ali, eu vou me dar bem. E aí rolou um tempo pra gente se harmonizar, na verdade. Isso eu falo, não tô fazendo fofoca nenhuma, porque eu falo até pra ela. No começo rolou, acho que não uma empatia dela pra mim. Isso é verdade. É, eu acho que ela não curtiu muito. Ela não curtiu muito. Não curtiu. Fofoca. Depois reverteu tudo. Eu amo a Carol, amo mesmo. E a gente já falou isso sobre várias vezes. Mas é engraçada essa coisa da não empatia de cara. Você sempre teve esperança? Você teve medo? No começo, quando eu descobri que eu estava doente, eu tive medo. E questionei, assim, se talvez fosse a hora de eu ir embora. Mas é muito interessante esse lugar, quando você pensa que você pode morrer amanhã. Porque aí o hoje muda todo o sentido de viver hoje. Eu acho que o grande mistério é você aprender a amar. E que bom que ficou bem, tá com a gente, você é maravilhoso. Maravilhoso. Quais as primeiras coisas que você fez quando você soube que você estava curado? Você tinha coisas? Vou fazer isso, vou fazer aquilo? Tinha, tomar um banho de marra. Porque quando eu estava lá no hospital, eu sonhava, assim, com dias de sol, assim, e de poder estar na natureza. E, segunda coisa, levar minha mãe também. Porque eu falei para ela, você estava comigo no perrengue, mas eu quero que você esteja comigo também na alegria. E aí eu comecei a convidar minha mãe para tudo também. Depois, são procedimentos rápidos, tem médicos e cirurgiões que podem fazer pequenos procedimentos para que você possa conviver no homem de sociedade sem ter os malefícios da mesma indivídua. Mas pode ser só uma coisinha, se quiser... Ai, meu Deus. Já? Não estou preparada. Ai, Jesus. Não, explica melhor como é esse quadro. Me deu o chima, me deu o chima. Como é que é esse quadro? Meu Deus, isso é muito gato, puta que pariu. Me dá a mão, me dá alguém a mão. Senhora, a senhora me dá a mão. Ai, meu Deus. Ah. Não. O que você se importa com... Com o quê? O que você se importa se eu tirar só um chumaço meu de cabelo aqui? Não, tira. Ah. Isso te atrai? Muito. Eu quero que você me beija natural. Não quero que você me beija porque eu sou gata pra caralho. Eu quero que você me beija... Mas pode ser só um beijinho que eu não tenho autoestima pra isso. Estou em jejum, desculpa. Estou matiz, chegaste de ferite. Caralho. Posso fazer um painá nosso rapidinho? Vai, vamos juntos. Vamos juntos, vai. Senhor, me dê uma autoestima, me dê uma autoestima, me dê uma autoestima. Me dê uma autoestima. Me deu! Vou só respirar fundo pedindo não. Vamos lá.